Chupa, 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 cre bring Mais uma do clubinho vai Mas, scupa, chupa, cre Southern E aí be도, brota aqui, localiza Santaê Se quiser chamar a Examina Queujapão de Davi Então pode me pedir Diz o que tu quer pra mim Eu te fudendo gostoso E tu vai dizendo assim Eu te fudendo gostoso E tu vai dizendo assim Chupa, chupa, meu Grelim Glute, glute, glute Vai só, mas foca a rico lá Fa de mim, fode mim Na sequencia tu Fa de mim, fode mim Fa de mim, fode mim Fa de mim, fode num de furo Na sequencia tu Chuba, 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 meu grego Toquem, 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 toquem Chuba, 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 meu grego Wesley no beat, nosso é hit Solta pra na cara das safadas, vai E aí, Diego, a mídia aceita, meu amor E aí, B, brota aqui, localiza a Santa aí Se quiser chamar de amiga, que o chão tá onde tá Então pode me pedir, diz o que tu quer pra mim Eu te fudendo gostoso e tu vai dizendo assim Toquem em mim, vote em mim Chuba, chuba meu grego Fudigudigutig, vai só não sobra ricozinho Toquem em mim, vote em mim Chuba, chuba meu grego Fudigudigutig, vai só não sobra ricozinho Ela certa por cima é gostoso, na sequência é duro Bapu, 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 bapu Bapu, 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 bapu Toquem em mim, vote em mim Chupa, chupa, meu greio Fude, 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 fude Começar na chapa que cozinha Toquem, 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 toquem Chupa, 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 meu greio Toquem, 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 toquem Chupa, 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 meu greio Aê! Se foi essa que produziu Estourou meu pivete Quer mais lançamentos? Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe E aí